Pois é pessoal, trouxe mais produtos aqui da nossa loja parceira pra mostrar vocês aqui. Tem um pacotão aqui de produtos. Vou mostrar rapidamente esses produtos dentro da caixa pra o vídeo não ficar muito prolongado. A nossa loja parceira, o link de contato está na descrição do vídeo, é o Instagram. Ele atende pro Instagram ou pelo WhatsApp, é o Jada. Ok? Então vamos lá mostrar esses produtos. Mas já larga o like aí, né mano? Pra fortalecer, né? E roda a vinheta também, vamos lá. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal. Meu smartphone, estou com um pacotão aqui de produtos, né? Tenho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos pra gente mostrar aqui no vídeo. Então vamos lá começar pra não deixar esse vídeo muito longo, né? Então vou mostrar rapidamente aqui o que cada um desses produtos fazem. Se houver necessidade, eu vou fazer um vídeo específico, separado, individual, sobre cada um dos produtos. Vamos começar por esse aqui, né? Deixa eu chegar pra cá. Começando por essa câmera automotiva. Você pode plugar essa câmera no seu carro e aí eventualmente registrar ações, né? De repente você é assaltado, ou acidente de trânsito. Então essa aqui é uma câmera automotiva que você pode plugar. Ela é da Xiaomi, vem com os manuais e guias de instruções, o cabinho pra você conectar. Vem mais coisas aqui, que é o cinzeiro pra você conectar, né? Deixar ela ligada sempre no cinzeiro do carro. E também esse suportezinho aqui, que você pode posicionar a câmera em qualquer direção do seu carro. Tanto pra frente, quanto pra você. Então, é uma câmera muito interessante, né? Fácil de configurar também, porque tem um manuais de instruções. Não tem nenhum segredo, né? Baixou o aplicativo lá, configurou. E você pode ainda controlar pelo smartphone, se eu não me engano. E atrás da caixa aqui, mostra algumas das características dessa câmera, né? Ela grava vídeos em Full HD a 60fps, abertura da câmera 1.8. E várias outras informações aqui. A maioria tá em chinês, mas enfim, vocês irão gostar. O link de compra, caso Jader não tenha unidade, né? Porque ele geralmente coloca poucas unidades. Então, se não tiver unidade lá na loja, você pode comprar através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se eu encontrar. Na loja Bangu também, que também é uma nossa loja parceira. Mas lembrando que em Jader, você já compra dentro do Brasil. Não se arrisca a pagar taxa de importação. Se você comprar dentro de Salvador, você também não vai pagar o frete, né? Porque a loja é de Salvador. Então, vamos mostrar aqui isso aqui também. Esse aqui é um adaptadorzinho também pra carregar. Você pluga no cinzeiro do seu carro. Como vocês podem ver, ele tem quatro portas USB. E ainda tem a tecnologia Quick Charge 3.0 da Gualco. O que é muito interessante. Não recomendo vocês comprarem esse tipo de acessório em camelódromo. Porque isso aqui tem que ter certificação. Já vi casos desses produtos que é vendido no camelódromo. Acabar queimando o aparelho. Então, compre produto certificado. Então, como ele tem aqui a certificação da Gualco, né? Carregamento Turbo Quick Charge 3.0. É certificado. É recomendável. Ok? É um produto simples, né? Muito barato. Vocês podem entrar em contato com o Jader aí. E saber o preço. E acabar comprando. Vamos mostrar esse produto aqui também. Esse aqui também é um adaptadorzinho comum. É um carregador rápido, né? Você pode substituir pelo padrão que você utiliza aí. Porque esse aqui tem duas portas USB. E ele pode recarregar simultaneamente 12 smartphones. É um produto muito interessante. Como vocês podem ver. Simples nessa caixa. Tem um manual de instruções. Um guia rápido, né? Em inglês. E também é um produto muito interessante. E muito barato. Esse aqui é um copo. Que também você conecta no seu carro, né? Um cinzeiro. Além de você plugar isso aqui no cinzeiro do seu carro. Você aí passa a ter mais outro cinzeiro disponível. E mais três portas USB. Esse acessório, se eu não me engano, também tem a tecnologia Quick Charge da Gualco, né? 3.0. Não, na verdade, o carregamento normal, né? 12 volts. Tem algumas instruções aqui na caixa do produto. Tudo em inglês. É um produto muito interessante, né? Vai que você faz uma viagem. Aí é que entra esse acessório, né? Ele é muito útil para essas situações. Esse outro produto aqui é um kit de lentes. Para vocês que gostam de brincar com a câmera do seu smartphone. Isso aqui vai ser muito útil. Porque tem várias formas de capturar imagens. Hoje vocês podem ver que as empresas estão colocando várias câmeras no smartphone. Porque não tem como trocar a lente, né? Então, aí é que entra esse tipo de lente. Você pode capturar fotos no modo olho de peixe. Que é semelhante ao da GoPro. Naquele ângulo de visão mais aberto. Tem o modo macro, né? Para capturar fotos de objetos. Bem próximo ali de flores. E objetos, enfim. Então, o kit de lente aqui é muito interessante também. Já está vendendo. É muito interessante mesmo. Porque parece aquelas lentezinhas de câmera DSLR, né? Que coisa louca, velho. O povo inventa coisa, viu? E aqui está o plugzinho para você fixar no smartphone e trocar a lente, né? Vocês provavelmente já conhecem esse tipo de lente. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse produto. Para vocês conhecerem mais e ver os resultados de cada uma dessas lentes. Vou fazer em um vídeo separado. Um vídeo sobre esse produto, ok? Aqui é a Power Bank da Xiaomi. De 20.000 mAh. É um produto muito interessante. Com guia rápido aqui. Ele tem um botão de acionamento aqui. Tem duas portas USB e uma micro USB para você, quando você for recarregar o acessório. Ainda tem um displayzinho aqui mostrando que tem 100% da carga aqui. 20.000 mAh. É, dá para você carregar celular à vontade. Diversas vezes. Ainda tem uma lanterninha aqui também. Ele vem com um cabozinho aqui também. Eu tenho uma da Xiaomi de 10.000 mAh. Mano, já tem quase dois anos eu utilizando. Um negócio que, poxa, é muito útil. Me serve muito. Me ajuda muito. E esse aqui de 20.000 mAh, que é o dobro. Nem se fala, né? E por último, este lindo acessório aqui. Que também é para a galera que gosta de brincar com seus smartphones. Que vai fazer viagem. Que é necessário um gimbal. Para estabilizar ao máximo a imagem do seu smartphone. Que você for fazer filmagens. Ou coisa do tipo. Então, aqui está. É um acessório mais acessível se comparado ao da DJI. Eu já testei o da DJI. Só que o da DJI é muito caro. Então, esse aqui é um pouquinho mais acessível. É muito semelhante ao da... Dessa marca aí que eu citei. Aqui é os guias rápidos, né? Aqui vem dentro a bateria que eu já coloquei aqui. Já abri anteriormente. E o cabinho para você recarregar. Ele vem nesse pacotinho assim. Parecendo um cavaquinho, né? Mas não é um cavaquinho. Legal para você levar para viagem. Ainda tem uma alcinha aqui. Deixa eu deixar do lado aqui. Vamos abrir aqui para a gente conhecer rapidamente. Ele é realmente muito semelhante ao da DJI. Aí, o mesmo tamanho. Aparentemente, o mesmo tipo de construção. Uma coisa que eu notei de diferente é que ele vem com a bateria separada. Não é uma pilha, mas que também é recarregável. Aí você coloca essa bateria aqui dentro, né? Enrosca novamente. E funciona basicamente assim, pessoal. Você tem o controle aqui. Tem o controle total dele aqui, né? Para cima e para baixo. Ok? E ele estabiliza muito a imagem. Vou fazer um vídeo específico sobre ele para vocês verem a qualidade. Se bem que o iPhone já tem uma boa estabilidade de câmera, né? Isso aqui ajuda a ficar ainda melhor. E aqui estão os botões, né? Que você controla. Não sei se vocês estão enxergando aí. Olha só. É muito interessante, né? Pois bem, pessoal. Então, esses são os acessórios. Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários. Como eu falei, você tem um contato de Jada, né? Você já compra dentro do Brasil. Não é arriscado comprar e pagar taxa de importação, frete caro. Porque nas lojas chinesas está tendo esse problema de frete caro agora, né? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link de compra das lojas. Caso você decida comprar na China ou queira comprar lá. Porque Jada não tem mais unidades. Ok? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.